Olá a todos que já estão cansados do regresso às aulas? A receita de hoje é indicada para si. Não dá trabalho, é bem simples e para toda a família. Num tacho coloque um fio de azeite e junte cubos de farangho, tempere com sal, alho em pó, colorau e envolva bem. Quando o farangho estiver caramelizado, adicione a massa e junte a bebida vegetal ou leite e a água, o caldo de legumes e deixe cozinhar entre 10 a 15 minutos. O farangho está pronto, a massa também, mas o que é que não pode faltar num prato pitada? Legumes. Assim que tudo estiver cozido, num tabuleiro de forno coloque por camadas a massa, queijo ralado e legumes cozidos. Leve ao forno a gratinar cerca de 15 minutos. Acabadinho de sair do forno, um prato indicado para quem não gosta de cozinhar. Rende muito, dá pouco trabalho e aí em casa a família vai amar.